A Prefeitura do Recife, por meio da CTTU e Secretaria de Educação, iniciou desde 2011 o programa Educa Trânsito Arroba Recife. E o foco é a formação de professores por meio das novas tecnologias. Ou seja, as novas tecnologias são ferramentas para a educação para o trânsito. E neste momento, nós estamos socializando a experiência de 20 escolas do município com seus projetos elaborados, professores, coordenadores, alunos, direção de escola. Porque nós acreditamos que a criança, ela conversando, ela debatendo sobre o trânsito, ela vai se comportar melhor no espaço público, que é a rua, respeitando o seu colega, respeitando o seu vizinho, enfim. Será uma cidadã e vai caminhar seguro e, ao mesmo tempo, respeitando a todos que estão ali no seu ato de ir e vir, que é no espaço público, que é a rua. Obrigado. Obrigado. Obrigado.